O seu ofício já era anterior, né, à medicina. Pelo que eu entendi, você já estava cantando ali durante a medicina também. Mesmo antes. Mesmo antes? É isso que eu queria saber. Essas profissões, na verdade, elas são anteriores ao fazer médico, ao estudar medicina e ao fazer medicina? Quer começar, Ju? Acho que vai lá. Eu canto há muitos anos, desde os 14, 15 anos. Então, eu cantava em barzinho, já cantei durante muitos anos em casamento, então, em cerimônias de casamento. Eu era aquela pessoa que ficava cantando Ave Maria, sabe, lá na igreja. E a gente tinha um grupo de música clássica que tocava em casamento. E eu fiz isso durante muitos anos, paguei muita conta cantando em casamento. E depois, com o passar do tempo, a faculdade vai tomando a vida da gente. E é bastante difícil conciliar. Então, teve um momento em que eu fui reduzindo a carga horária como cantora, me dedicando mais à universidade. Mas, quando eu me formei, eu percebi que era possível conciliar com um pouquinho de sacrifício, né? E aí, as coisas foram transicionando. Mas, eu canto desde antes da medicina. Chegou a ter uma ruptura, assim? Você parou, literalmente, de cantar? Chegou a ter uma ruptura que durou pouco. Eu disse assim, ó, não aguento mais, está muito puxado, eu vou parar de cantar, porque não dou conta. Preciso me dedicar... O estudo mesmo. Exclusivamente ao estudo. Você lembra que faz, Ju? Você era, tipo, meio do curso? Eu estava ali no quarto, para o quinto ano da faculdade. Mas, assim, eu fiz isso durante alguns meses. E aí, eu caí numa depressão, assim. Eu fiquei muito triste na época. E falei, gente, eu preciso dar um jeito de resolver isso. Mesmo que seja só um pouquinho, eu preciso me dedicar à arte, porque a medicina nunca foi suficiente para mim. Por mais que ela me demandasse muito empenho, muita dedicação, eu queria fazer mais coisa. Eu não queria ser só uma médica. Com todo respeito, não é diminuindo, não. Mas é dizendo que cada um tem a sua necessidade, exatamente. Tem gente que demanda isso do esporte, outras pessoas da arte. Exato. Essa era a minha... Esse foi o meu caminho. Eu precisei cantar. Não é uma escolha, é uma necessidade, quase. Entendi.